Desejos de Mulher Meu amor, onde está você? Te liguei só pra te dizer Que ontem a noite foi boa demais Acordei e nem quis saber Se hoje vou trabalhar, nem sei Só queria ficar com você na paz Que preguiça de levantar, encarar a cidade Vê que rir para não chorar, meu amor, que saudade Nesta segunda estreia de Euclides Marinho Desejos de Mulher Tudo o que você deseja Na nova novela das sete